Vamos a isso. Ora bem, hoje o tema... Vamos falar um bocadinho de SQL 2014. Já agora quem é que trabalha com SQL Server? No seu dia-a-dia? Ok? Quase ninguém. E SQL 2014? Quem é que já instalou, já brincou um bocadinho? Ah, quase estou lá. Excelente. Ora bem. Então, o que é que temos hoje? Primeiro, temos aqui eu, sou este senhor que está aqui, e a minha filha que tirou esta foto, como se pode ver, ela já tem esses dados fotográficos. Tenho ali o meu link do LinkedIn, se vocês quiserem juntar-se, interagem comigo via LinkedIn. Tenho também a minha conta Twitter, raramente tweet, mas também tweet de vez em quando, e tenho ali o mais importante, este blog, que é o blog SQL.pt, se vocês não o conhecem, aconselho vivamente a visitar este blog. O nome, eu sei que o nome é um bocadinho difícil de decorar, SQL.pt, todos os dias postamos qualquer coisa, eu e mais três colegas, o Bruno, o Etienne, o Murilo Miranda, todos os dias fazemos um post sobre SQL Server, ok? E portanto, convidamos toda a gente a visitar o nosso blog. Ora bem, a agenda para hoje, vamos falar então um bocadinho do SQL 2014, a componente in-memory ou LTP, porque o SQL 2014 traz mais coisas novas, além do in-memory ou LTP, portanto, traz novidades em vários campos, mas vamos focar-nos neste componente de nome e memory ou LTP, vamos perceber porque é que ele apareceu, o que é que ele tem de diferente, portanto, vamos explorar um bocadinho, e ver o que é que isso vai alterar para vocês, vocês developers. Então, conseguem uma vida aí atrás ao mesmo, portanto, o que é que vai alterar para vocês developers, portanto, o que é que vai alterar para vocês developers? Ok, eu vou tentar surcar um bocadinho nessa parte e não ficar tão curioso ao SQL, embora realmente o que vamos tentar perceber é qual foi a motivação para este componente e o que é que ele realmente muda a nível interno e para os problemas. Vou fazer uma breve introdução, vamos falar dos modelos de concorrência no SQL Server, que isto realmente é a peça-chave deste componente de memória LTP, vamos falar aqui brevemente de algumas linhas e boas práticas para os developers, o que é que vai alterar para vocês e vamos, se tivermos tempo, vamos falar um bocadinho de compilação nativa, ok, que também tem a ver mais com a parte de developers, vão ver que o SQL Server traz uma novidade a nível de otimização do código, de acesso às tabelas, etc. Já lá vamos chegar, se tivermos tempo. Ora bem, então a nível de introdução, vamos primeiro falar um bocadinho da evolução tecnológica, ok, fazer um breve overview da arquitetura do STL 2014, vamos perceber o que é que existe de novo e o que é que muda, ok. A nível tecnológico, tem havido algumas alterações, a nível tecnológico, não sei se vocês têm percebido, mas tem havido uma revolução a nível do hardware, ok. Mesmo para as pessoas que fazem desenvolvimento, hoje em dia a Lei de Muro é mantida, não pelo aumento da velocidade do relógio dos processadores, mas, porquê? Como é que hoje em dia é conseguido ainda assegurar a Lei de Muro? Alguém sabe? O número de? De cores. Ou seja, os relógios do CPU, em vez de serem mais rápidos, ok, de processarem mais instruções por segundo, o que é que nós temos? Temos mais processadores dentro do mesmo processador, portanto, temos mais cores. E isso acaba com uma coisa que se chama, que não sei se vocês já ouviram falar, que é o freelance. Já alguém já ouviu esta expressão? Não? Os programadores, ao longo do tempo, sabiam que quando faziam um código, ok, que se aquele código, naquele momento, corresse de uma forma mais lenta, provavelmente a seguir já iria correr mais rápido, porque iria haver processadores mais rápidos, conseguiam escutar mais instruções por segundo, e o problema automaticamente iria resolver-se. Isto foi, era o chamado free lunch, ou seja, as pessoas sem se preocuparem, faziam o código, ok, isto agora está lento, mas para o ano vai ficar mais rápido. Hoje em dia, já não é bem assim, porque nós hoje em dia, as velocidades do relógio estagnaram. Ok? Se vocês repararem e olharem para a 30, a velocidade do relógio podem reparar que aquela linha azul está a estagnar, ou seja, a velocidade do relógio não aumenta, mas a capacidade de processamento dos processadores, realmente vai aumentando, porque tem mais scores. Mas isso tem implicações a nível da maneira como o software é desenvolvido. Ok? E isso para os programadores vai ter um grande impacto a médio e curto prazo. Se vocês, por exemplo, isto é um exemplo que eu dou sempre típico, se vocês chegarem ao Excel, e tentarem ganhar no Excel com 800 mil linhas, se eu tentarem fazer um file no New Place, vocês já vão experimentar fazer isso? O que é que acontece? Não. Ok. Teve que tivesse típico? Mataram o computador. É claro. É uma hipótese. Outra, se vocês repararem, o que vai acontecer é, o Excel não está preparado para trabalhar num ambiente multicore. Por exemplo... Vou retirar o que eu disse. O que eu disse. O Excel, em certas funcionalidades, não está preparado para trabalhar num ambiente multicore. O que é que vai acontecer se vocês quiserem um Final New Place? Ele vai fazer esse procedimento de uma forma serial, vai meter um cor a 100%, vai ser um cor totalmente utilizado, e os outros cores que vocês tenham, podem ter mais de 103 cores, vão ficar simplesmente à espera que aquele cor, coitadinho, consiga acabar o trabalho. Ok? Porquê? Porque ele foi desenvolvido numa altura em que a lógica era uma lógica serial. Ou seja, quem desenvolveu aquilo pensou, isto pode demorar um bocadinho, mas amanhã vão fazer um reloj, um pressador com uma velocidade de loja maior, isto está a ser feito mais depressa. Ok? Portanto, há necessidade de adaptar o software a esta lógica de multicores. Ou seja, de distribuir a carga por diferentes, pelos diferentes mini-pressadores, mini-cores que existem. Ok? E isto é uma preocupação. O que é que também aconteceu a nível tecnológico? O que é que nós podemos também verificar? Que o preço da memória tem vindo a cair ao longo do tempo. Ok? Então, se vocês olharem aqui para este gráfico, quando está o preço da memória ao longo dos anos, podemos ver que tem caído a pique, mesmo com alguns problemas com algumas fábricas importantes, tem-se mantido uma tendência ali de baixar o preço. Então, temos aqui duas questões importantes, que é, começam a aparecer máquinas com muitos cores, ou seja, com muita capacidade de procedimento, mas que não advém da velocidade do relógio. Ou seja, não é apenas eu agora tenho uma estrada, e a estrada é cada vez mais larga, mais larga, mais larga. Não, eu tenho muitas travas. E, portanto, tenho que conseguir dividir o meu tráfego pelas diferentes vidas. Ok? E tenho outra vantagem, que é que o preço da memória está cada vez mais barato. Para responder a esta experiência, o SQL Server adaptou-se, e vamos perceber a relevância disto com a nova arquitetura. ou seja, o SQL Server, hoje em dia, tem a seguinte arquitetura. Nós temos o Transaction Log, temos os nossos Data Finds, isto é a arquitetura clássica do SQL Server que vocês conhecem até o 2012. Dentro da memória, ou seja, dentro do espaço de memória do processo SQL Server, nós temos, então, vamos colocar as nossas tabelas, se vocês pararem, são estes quadradinhos que estão aqui, que estão as tabelas, e também há outra informação que é colocada em memória, que são os índices, que vão também viver em memória, e esta informação que existe em memória é carregada de índices, e é feito o registro no log, tanto de todas as alterações que vocês fazem aos dados, como também as alterações aos índices. Eu tenho assistido a fenómenos de gires de funciona lento, mete mais índices, mais índices, mais índices, mais índices, e há uma maneira de resolver a coisa, estamos pondo índices, e nem que a gente faça um índice para cada pego e corre na nossa base de dados. Qual é o problema disso? É que sempre que eu tenho um índice, e faço uma atualização numa tabela, eu tenho necessidade de atualizar todos os meus índices. Isto é uma das primeiras desvantagens, que é que torna os procedimentos de alteração de dados mais lentos. E outra questão muito importante, é que isso vai ser registrado no log, além de ocupar espaço, vai ser registrado no log, o que torna o log mais pesado. Já vamos perceber a importância do log. Isto é o modelo normal, e que eu tenho depois um motor de execução dos meus queries, tenho um bloco, eu não vou entrar aqui em grandes pormenores, porque eu sei que isto não é a nossa área, mas basicamente tenho estes componentes, são os componentes normais, e agora com o 2014, o que é que aparece? Aparece um novo file group, ou seja, uma nova área de storage, onde eu vou poder armazenar a informação. Tenho um espaço dentro do processo SQL Server, ou seja, integrado num espaço que demora alocado só esta componente memory, in-memory o LTP, e vou poder então passar a migrar a informação que eu tipicamente tinha no meu motor tradicional para o in-memory. E nós podemos ver que passa exatamente toda a informação, ou seja, vou passar a ter in-memory os meus dados, os meus índices, mas depois vou passar a ter no disco apenas os meus dados, ou seja, os índices deixam de ser guardados, deixam de ocupar espaço. E o que é que vai acontecer? Vamos deixar de ter índices quando o SQL Server arranca? É valado, vamos deixar, porque ele quando arranca vai fazer o reveal dos índices. Ok? E portanto, com isso o que é que eu vou ter? Além de não ter os índices armazenados, vou ter sempre índices frescos quando o SQL Server arranca, no log, vou deixar de guardar alterações aos índices. Ok? E isto é uma das primeiras vantagens do SQL Server 2014, é que eu não vou estar a logar tudo o que são alterações aos meus índices. Ou seja, podem agora fazer índices à vontade, isso já não tem a mesma penalização que tinha anteriormente. Embora eu tenha limite de 8 índices, obviamente eu estou a brincar, não faço índices à vontade, faço índices com cabeça, mas temos a vantagem adicional de não ter esse bottleneck no transaction log. Depois temos aqui então um módulozinho que é o query interop, que me vai permitir funcionar de forma integrada, ou seja, eu tenho tabelas que eu digo, isto funciona em memory, tenho tabelas no modelo tradicional, posso fazer joins, posso trabalhar a informação como se fosse apenas de um uniparismo. e depois ainda vou ter um motor que me permite compilar as minhas storeporsheeders, ou seja, vou ter um native compiler, ou seja, vou ter algo que me vai agarrar no meu código e ter SQL típico normal, que vocês conhecem, em vez de criarem uma storeporsheeders e essa storeporsheeders é compilada a primeira vez e depois é executada e essa compilação é a compilação típica do SQL Server, o que é que vai acontecer? Quando vocês criam uma storeporsheeders, ele vai criar código nativo, ou seja, para aquela máquina que vai gerar código C e vai fazer uma DLL com código binário para executar aquela máquina e com isso eu vou ter uma performance muito superior porque ele vai estar otimizadíssimo para mexer nas tabelas. E já vamos perceber como é que isto cola, exatamente com tudo o que eu estou vestindo a dizer nisso. Eu nas minhas apresentações faço uma coisa que eu digo sempre a seguir vamos perceber, depois vocês vão ver a apresentação ao cabo, e a seguir fica boa de representação. Ora bem, então vamos perceber o que é que temos de novo. Temos então algoritmos que estão otimizados para dar informação em memory, temos um modelo de concorrência otimista, já vamos aprofundar isto mais para o Norte, mas basicamente isto vai permitir acabar com os locks, ou seja, vamos deixar de ter locks, que é uma coisa má ou boa, já vamos tentar perceber. Nós já tínhamos um modelo otimista em SQL Server, já alguém trabalhou com um modelo otimista em SQL Server? Está ali uma pessoa? Existe uma checkbox que vocês têm no SQL Server e diz assim, quero trabalhar de forma otimista. Não ganhou essa opção? Estou a brincar, não existe essa opção. Estou a brincar. O que existe é, vocês podem utilizar um Isolation Level, que funciona de modo otimista, que é o Snapshot Isolation, não sei se já ali trabalhou, e basicamente o que ele faz, vai fazer o que nós vamos ver a seguir, lá está, a seguir, mas faz de uma forma que não funciona bem e por isso é que nunca foi muito divulgado. Sim. Hidden Committed. Hidden Committed. Sim. Isso tem a ver com os Isolation Levels. Nós no SQL Server temos 6 Isolation Levels, basicamente. Ou seja, vocês quando executam uma transação, vocês podem dizer qual é o nível de isolamento daquela transação. Por exemplo, se vocês fizerem uma transação em um modo de isolamento de Hidden Committed, o que vocês devem já ter feito quando utilizam aquela hint with no lock, ou seja, vocês estão a dizer não quer saber, eu quero ler tudo o que está, mesmo que seja incongruente. Se vocês quiserem o Head Committed, o Transaction, o Isolation Level, o Head Committed, que é o normal, o Default, o que é que vocês dizem? Eu quando estou a executar um comando, eu só quero ler a informação que esteja com o Mitted. Ou seja, informação que já foi persistida e resulta de uma transação que foi com o Mitted com sucesso. Ok? Depois tenho o Isolation Levels Serializable. Já devem ter o Read, o Repeatable Read, e tenho o Serializable, já viram a falar do Serializable. Serializable permite-vos vocês fazerem uma transação e vocês dizem, estou já a começar para o fim da história, que é o Serializable, que é o pior de todos. Vocês quando utilizam esse Isolation Level numa transação, vocês basicamente estão a dizer é o seguinte, todos os dados que eu tiver a mexer na minha transação, e quando a minha transação está a decorrer, ninguém pode tocar neles. Ok? Portanto, vocês bloqueiam toda a informação. Isto é um modelo de locks, que é um modelo pessimista. Tem estes quatro modelos de isolamento. E depois, no SQL Server, desde 2008, vocês têm dois modelos otimistas, que é o Read Committed Snapshot Isolation e o Snapshot Isolation, que vocês podem tornar, podem ativar e servir ao nível de base de dados, a nível das propriedades, e basicamente o que ele vos diz, ou o que vos permite fazer, é que quando uma transação inicia e tenta consultar a informação, mesmo que essa informação, entretanto, esteja a ser mexida por outra transação, vocês conseguem aceder à informação. Ou seja, a informação não está bloqueada. Ou seja, se calhar volto a este ponto mais à frente, porque o SQL 2014 funciona num modelo otimista. Em memory, vamos tentar perceber como é que ele funciona em memory, e depois, se quiserem, eu explico-vos como é que funciona no modelo 2008. Está bem? Sim? Energia? Ora bem, e temos então a gestora para os cidades na TV Compact. Ok, então o que é que muda? Primeiro, vamos precisar de mais memória, temos mais concorrência, e a concorrência aqui vai bater naquele ponto, temos mais scores, e quando temos mais scores, o que é que vamos ter necessariamente que gerir? A concorrência. Vocês pensem sempre numa autostrada, que durante anos fomos alargando, 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 quando fizemos na A1, tínhamos uma estradinha para o Porto, depois passou por um par de duas faixas que era uma autostrada, agora já vai em três, e sensibilmente. Isso é uma situação. Outra situação é vocês terem várias autostradas, que é o presente, as três autostradas para o Porto, e temos alguém a dividir o tráfego em baixo, vai para ali, vai para ali, e toda a gente sabe, toda a gente que trabalha numa aeroponta, sabe que só a entropia de parar arranca, ou a dividir, vai para ali, vai para ali, isto é uma coisa a querer chamar a aeroponta, e os impérios de fluir o trânsito. E acontece a mesma coisa nos computadores, ou seja, se eu tenho muitos processadores, ou seja, se eu tenho necessidade de distribuir a carga, eu também vou ter necessidade de gerir o que esses processos estão a tentar aceder. Porque se os processos tentarem aceder à mesma informação, eu vou ter que deixar que eles o façam, sem que isso crie entropia, e me torne uma máquina que tem 64 pressadores, e uma máquina que se comporte como se fosse apenas uma. Ok? Portanto, vamos ver como é que isto é conseguido. Portanto, temos mais concorrência, temos mais problemas para o erro se está dentro das aspas, que vocês vão perceber porquê, porque vão começar, se vocês simplesmente agarrarem uma boa assistida e meterem no SQL 2014, vão começar a aparecer muitos erros que antigamente não apareciam. E se vocês não estão limitados a tratar os erros, e os erros antigamente não apareciam, hoje em dia vamos mesmo ter que os tratar. E vamos ver isso na última parte da apresentação. E para vocês resolverem esta questão dos erros, vamos ter que aplicar mais uma lógica de retrai. Ou seja, nós fazemos, se for para ocorrer um erro, esse erro deve ocorrer rapidamente. Ok? Portanto, vocês vão ter que tratar e perceber, ah, aqui é um erro, vou tentar novamente. Isto também é já a lógica que a Microsoft tentou transmitir com a Azure. Ou seja, vocês, a partir do momento que levaram as vossas aplicações para a Azure, vocês vão ter que passar a lidar com um erro, com atências de rede, etc. que não tinham anteriormente, portanto, vocês vão ter que utilizar esta lógica de retrai. Para que eu lhes faz sentido para vocês? Sim? Ok, sombra de cabeça. Ok, bom. Ok. E vamos ter uma CPU usage mais eficiente. Vamos então começar aqui a brincar um bocadinho para isto ter alguma dinâmica. Ora bem, tenho aqui a minha máquina, isto é, a minha máquina quer dizer? Tenho aqui um gráfico do meu processador. Está aqui a dar uns saltinhos. Deve ser sempre que eu menino um slide, não sei. E, basicamente, vamos começar então aqui a experimentar num modelo tradicional. Ou seja, deixe-me ver. Eu puxo as apresentações. Puxo isto a ver. Ok. Num modelo tradicional que nós temos, estamos habituados no SQL Server. Agora, nós, eu vou criar aqui uma base de dados simples. Ok? Minha base de dados de teste. Talvez não conseguem ver. Se não veem o nome, certo? Ok. Vou criar uma base de dados de teste. Muito simples. Com um MDF, um LDF. Portanto, isto é o que nós temos hoje em dia no SQL Server. Ok. Dentro desta base de dados, eu vou criar uma tabela chamada art table. Arde, dura, porque nós vamos bater-lhe com força. Está bem? Portanto, esta tabela tem dois campos. Tem um IDE. E se vocês repararem, o IDE é um Unique Identifier. Quem é que costuma usar Unique Identifier como chave primário nas tabelas? Ok. E quem usa Unique Identifier como chave primário nas tabelas, utiliza como primary key? Sim. Sim? Sabem que isto tem uma desvantagem? Sabem? Sim. Agora deixa de ser uma desvantagem e vai passar a ser uma desvantagem. Quem é que sabe porquê é que é uma desvantagem? Já há uma Unique Identifier que não está aqui. Os aerígenes são especiais quando... Já existe aquela solução. E a não serem sequenciais, o que acontece no índice? Exato. No índice celeste. 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 Nós estamos a reforçar a ordenação física dos dados nas data pages do SQL Server. Se eu estou a inserir dados que não são sequenciais. Ou seja. Eu primeiro insiro um registro no UID da SH. depois entra o with, entra um registro com o with 3, um registro com o with 6, ele vai ter um esforço de tentar pôr o registro no sítio certo, porque fisicamente eles têm que estar ordenados, ok? Então isto vai dar origem a muitos pages splits, ou seja, as páginas vão ter que ser partidas, porque, ok, aquela página já está cheia, ele tem que pôr ali um registro, não consegue, vai dividir a página ao meio, etc. Portanto, criamos aqui um problema, portanto, uma recomendação é não usar o NIC identifiers como chave primária num index cluster, ok? Isto é uma recomendação típica do SQL até ao 2011. E eu aqui vou fazer uma coisa, ah, e se tiverem que usar, ok? O que é que vocês devem fazer? Devem utilizar um? Um sequential ID, que é o que eu pus ali, para fazer duas boas práticas, ou seja, o que eu estou a dizer é assim, se o senhor queres usar o NIC identifier, que é um with, então utiliza um que seja sequencial, para não haver este problema das páginas ficarem todas fragmentadas, ok? Que é isso que vamos fazer aqui. Eu só estou a usar aqui o NIC identifier porque me dá mais jeito, porque o SQL tem ali uma deficiência, que é o SQL 2014 mesmo, não permite a ter a identity, que é uma coisa que é uma recomendação a usar como chave primária desta página. Ok? Vamos criar a tabela R de insert, esta é a história para descida. Esta história para descida, basicamente, o que faz é que faz mil inserts, ok? Portanto, nada do outro mundo. E vamos então aqui correr uma pequena aplicação que eu tenho, que eu desenvolvi, que não vos vou mostrar o código porque tenho vergonha. E basicamente, esta aplicação o que faz é, recebe um parâmetro que é o número de threads que vai criar, ok? O número de interações, ou seja, o número de vezes que o comando SQL vai ser executado para cada thread e qual é o comando SQL que executa. Então, simples quanto isto, ok? Portanto, ela vai começar com apenas uma thread e, neste caso, vou a 200.000, não interessa, e vou executar, então, esta história para chegar a R de insert na minha base de dados test. Estas coisas que aparecem aqui não, não sei o que. Ok, vamos executar a minha client-up, como podem ver, uma interface métrica completamente, não é? Vamos ver. E basicamente, o que é que eu vou ter aqui? Tenho um processador, ou seja, tenho a minha máquina a executar apenas com uma thread, a fazer 200.000 interações e um processador. Mantenho-se ali na casa dos, tipicamente, qual é o que acham que é o valor que este vai apresentar? 25%. Porquê? Porque a minha máquina tem 4 cores, ok? Portanto, ele está ali, ocupa 25%, parece-me lógico. Vamos ver quantas transações por segundo é que ele consegue fazer. Vocês têm aqui um contador do SQL Server Databases e podemos dizer aqui quantas transações por segundo é que queremos. Podemos ver aqui na base de dados test. Vamos ver que neste momento temos aqui 4.000 transações por segundo, 5.000. Ok, não está mal. 5.000 transações por segundo. Ora bem. Vamos mudar aqui a cor disto para uma coisa mais agradável. Para fazer os os fumes. Ok. Então, temos aqui 5.000 transações por segundo. Ora bem, agora vamos fazer aqui, vou alterar aqui a minha appzinha, ok? E vou dizer que quero ter 4 threads, ou seja, vou ocupar o meu processador, vou ocupar o meu processador totalmente. Ou seja, se eu com uma thread consigo ocupar 25%, que é um core, ficar ali o core topado, ali esforçar-se, fazer os inserts, eu se meter 4, 4, 4 threads, ou seja, neste momento estou a dizer que, expectavelmente vou ter o meu processador completamente cheio, ok? Porque vou ter os meus 4 cores e vai estar tudo a inserir na minha tabela. Ora bem, aqui vocês podem reparar que o número de transações já se subiu brutalmente. Vamos fazer aqui um scale. Ou seja, já tem 33.000 transações por segundo. Mas há aqui uma coisa curiosa. O que é que vocês acham que está aqui curioso? Ou que vos deixem intrigados? Nada. O processador não está a ser utilizado a 100%. Ok? Vamos tentar perceber porquê. Vamos olhar aqui para o nosso SQL Server. Vamos utilizar uma DMV, que é esta DMV, SysOS, RedStats. Basicamente o que esta DMV nos dá é, diz-nos, quando o SQL Server está à espera de algo, ok? Quanto tempo é que teve à espera e o que é que é esse algo. E se vocês repararem, qual é ali o meu top de espera neste momento? O nosso SQL Server não está a fazer mais nada, portanto isto é facilíssimo de tratar. O que é que ele está à espera e porquê é que ele não avança mais e não faz mais transações por segundo? Está à espera do log. Porquê? Porque se tem que há uma transação no SQL Server que modifica dados, o que é que acontece? Esta transação só é comida, só é concluída, quando o quê? Quando os dados da transação forem escritos no log fisicamente no livro. Ok? Portanto, enquanto isso não acontecer, ele não avança. Portanto, neste momento o meu bottleneck é o log. Ou seja, eu consigo ter 33 mil transações por segundo, sensivelmente. Ou seja, exatamente, 33 mil. Mas não consigo mais, porquê? Porque o meu SSD não dá mais. Ok? Então vamos mais fazer aqui uma brincadeira. Quem é que sabe como é que eu posso aumentar isto? Como é que eu posso tirar esta latência do log no meu SQL Server? Transaction? Diz? Aumentando a transaction? Não. É o que ele vai sempre escrever no transaction log à mesma. Diz? Sem índices. Sem índices, a minha tabela, neste momento, por acaso, acho que tem um índice, mas não é por causa disso. Ou seja, porque eu, quando fizer a alteração de dados, os dados vão ter que ser inscritos no índice. Enquanto não forem inscritos no índice, e essa escrita tem que ser acompanhada de uma escrita no log, ok? Os dados não vão, a transação não é que é o mesmo. Pedro, está-vos a dizer? Já percebi. Minha base de dados está em simple, ou seja, mesmo a base de dados estando em simple, tem que ser escrita no log, ok? Porque isto depois, podemos, pode ficar com outra sessão, mas ele tem que escrever no log, porque senão sei desligar o computador e voltar a ligar, mas as dados ficam rompidos. Ok? Como é que nós podemos fazer isso? Então, se não podemos desligar o log, nós podemos fazer outra brincadeira, que é, eu posso fazer esta tabela em outro sítio. Se eu fizer esta tabela, não tem que poder vir, ou seja, não sei se não é que este código já é, que coincidência. Ora bem, eu vou criar uma tabela, uma tabela cardenal-cardinal, basicamente quer dizer que é uma tabela mais potente, certo? O que é isto que quer dizer? Temporário. É uma tabela temporária e global, certo? Ok, eu vou alterar a minha store para o cheater, ok? A minha área de insert, porque em vez de fazer insert naquela tabela local, em user table, vai fazer um insert na tabela global. Ok, e agora vamos correr a nossa app novamente, que dá para 33 mil transações por segundo, vamos limpar aqui os nossos contadores e vamos fazer aqui um scale listo. e agora deixámos de ter transações. Já repararam? Zero transações. Não foi bom? O que é que aconteceu aqui? Não está aí para morrer, não estamos a usar nada, estamos só a falar no modelo tradicional. O que é que aconteceu aqui? O que é que as transações da minha base de dados testes desapareceram? Exatamente, porque agora a tempo de transações é na tempo DB. Vamos então olhar para o número de transações na tempo DB. Ou seja, nós tínhamos 33 mil transações, porque tínhamos ali como bloqueio, como botoneg, a minha escrita no log, ok? E agora, estando na tempo DB, eu já consigo ter, em vez de 33 mil, consigo ter uma média de 80 e tal mil transações, quase 90 mil, quase 3 vezes mais, ok? Porquê? Porque deixei de ter aquele log, então, mas a tempo DB não tem log? Tem log, só que a escrita no log na tempo DB é feita de forma diferente. Enquanto que, numa base de dados user, vocês quando fazem uma transação, a escrita antecede o commit da transação, ou seja, o SQL Server só vos diz, a transação foi concluída. Quando ele teve a certeza que escreveu no disco os dados da transação, na tempo DB isso não acontece. Ele faz o mesmo log, não é bem o mesmo, que ele vale a menos coisas, mas ele escreve na tempo DB, guarda a informação no log, só que ele não quer saber se aquilo está escrito no disco ou não, por isso é que aquilo é na tempo DB. Ou seja, ele não está preocupado, se houver uma falha, que haja a necessidade de recuperar os dados, ok? Portanto, é tempo de DB, o que acontece, ele faz um flash, quando o log fica cheio, faz um flash, porque não está à espera da escrita no log. Mas mesmo assim, eu tenho aqui uma coisa que me chateia um bocadinho, que é o quê? Ele ainda não está nos 100%, comprei eu aqui um pressionador, uma máquina espetacular, e o meu pressionador continua ali nos 90, não se não sai dos 90. Se vocês repararem, mesmo assim temos melhor, temos aqui uns 86% de média, ok? Então vamos olhar novamente para o bloco, ou seja, o que é que está a bloquear o SQL Server e o impede de tirar proveito da máquina a 100%. Ok? Vamos olhar aqui para os wait stats novamente, e se olharmos para os wait stats, vamos ver mais cedo ou mais tarde, vai começar a aparecer aqui uma coisa, a destacar-se das outras, além de que o meu computador já está a começar a separar por todos os lados, ok? O meu computador, neste momento, se vocês repararem, a nível do wait test, o que está aqui a consumir um maior tempo, isto agora já entrou aqui no processo, o que está aqui no processo, o que está aqui a bloquear um processamento neste caso? É este eventozinho que se chama PageLads, ok? O SQL Server tem que ter, de alguma forma, maneira de gerir, quando estão muitas transações a tentar acederar a mesma informação, ele tem que gerir o acesso a essa informação para evitar que haja corrupção nos dados. E, tipicamente, vocês obtêm isso como através de logs, se eu tiver uma transação mexer não dá, não registro, ou faz um log esse registro, ou até a transação tenta mexer, fica à espera, que o log seja solto, etc. Mas, neste caso, eu estou a falar de insert, eu estou a inserir numa tabela, não há logs, porque o registro não existia, ok? Então, o que é que acontece? Aparecem-me aqui as PageLads e vamos tentar perceber o que é que é um PageLads. Deixa-me só ver se eu desligo tudo, porque isto não há momento eu esqueço de desligar, depois o computador rebenta. Não é por ser o SQL, é só por aquilo. Ora bem, então, a gente percebe que este PageLads é para que é que serve? Basicamente, nós temos vários modelos de concorrência. Temos o modelo pessimista, que é o default do SQL. Vamos ver, então, o que é que aconteceria se não tivéssemos este Letching e o que é que é este Letching. Ok? Vamos ver como é que funciona o Letching e vamos ver como é que isto pode ser feito num modelo de concorrência optimista. Ora bem, vamos imaginar que não existe, então, o Letching. Ou seja, não existe nenhuma forma de controle do SQL Server de evitar que os dados sejam mexidos, mexidos concorrencialmente. Já agora, toda a gente sabe o que é uma data parede do SQL Server? Sim? Quem é que não sabe o que é uma data parede do SQL Server agora vai ajudar-nos? Nesta situação que nós estamos a ver, é que eu estou a fazer insertes massivos numa tabela, ok? O que é que vai acontecer? Vamos imaginar que eu não tinha qualquer controle. O SQL Server não fazia qualquer controle de concorrência. Não se esqueçam que aqui não tem nada a ver com logs, porque eu estou a inserir registros novos, ok? E, portanto, o que é que iria acontecer? Vamos imaginar que alguém ia inserir um registro. E este sensor do registro é feito em três passos. O primeiro passo é, vamos ao header da página, das páginas de dados, vamos ver se existe espaço, não existe, quantos registros é que existem, etc. Ok, a página tem espaço. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos escrever no porto da página, no body da page, vamos escrever lá o nosso registro. E, depois de escrever, vamos atualizar o header e dizer, olha, agora já tens menos bytes livres, já tens não sei quantos registros, etc. Porque no header existe essa informação, nomeadamente qual é o slot count, ou seja, o número de registros que existe no header e qual é o espaço que existe no header. Então, isto, o que é que iria acontecer num sinal em que eu tenho alguma concorrência? Ok? Tenho a minha primeira transação. Esta primeira transação vai ver, vai ao header da página, vai ver quantos registros é que existe nesta página, qual é o espaço livre, e vê, ah, tem um registro, um espaço livre, e diz, senhora, e ele vai escrever um registro no body da página. Entretanto, entrou outra transação, ok? E esta transação vai ver, então, qual é o, quantos registros é que tem esta página? Neste momento, quantos registros é que a página tem? Ele ia ficar com a informação que tem um registro, ok? E qual era o espaço livre que tinha? Entretanto, a primeira transação atualizava o L, ok? A dizer, ah, esta página, esta verdade, também, já tem dois registros, ok? Entretanto, a outra transação concorrencialmente iria escrever o registro, que estava a tentar guardar, ok? E fazia o update do header e ia escrever que tinha quantos registros? Dois. Dois. Então, vocês iriam perder o registro de hoje. Ou seja, o Latching é o lock interno do SQL Server. Ou seja, não tem nada a ver com as transações, com as transações lógicas, tem a ver com a forma como o SQL Server evita que haja corrupção quando existem várias transações antes das mesmas data pages. Ou seja, eu não consigo controlar isto. Ou seja, eu não tenho controle e dizer, olha, agora eu não quero latch. E além disso, se eu fizesse isso, eu devia ter aqui muita corrupção, ok? Porque teria acesso concorrenciais que iriam estar a ceder a informação incongruita. Então, o que é que o SQL Server faz? O que é o SQL Server típico? Típico, em 2012, conselhos computados. Tem um insert concorrente. Vem entrar à primeira transação e ele diz assim, olha, meu amigo, eu vou mexer nesta data page, agora tem aqui um latch exclusivo. No fundo, não é mais do que um lock interno do SQL Server, aquela data page. Ok? É assim, agora aqui ninguém troca nesta página. Vais ver quantos registros é que tu tens? Tens um? Sim, senhor. Eu vou escrever o registro. Entretanto, vem a outra malandra. A outra transação e diz assim, ah, eu quero ir e mexer. Não, não. Isto é um lock exclusivo. Tu agora tens que esperar no que eu. Entretanto, a primeira transação faz a plate do error. A outra transação e liberta o latch, obviamente. A outra transação, então, pode seguir em frente. Portanto, é um mecanismo normal de locking. Só que, em termos do SQL Server, eu não posso controlar. E, portanto, nesta situação que vocês estavam agora a ver, dos inserts massivos, mesmo na tempo de IBA em que eu desligo o log, o que vai acontecer é que o SQL Server vai ter que, de alguma forma, aplicar estes locks internos, o que vai impedir que o processador seja utilizado na sua plenitude. Ok. Já agora esqueci de vos mostrar uma coisa. Que é, nós, naquele exemplo, ou seja, que eu estava a utilizar e tinha 4 trans, mesmo na tempo de IBA, ou seja, mesmo utilizando as variáveis globais, vocês lembram-se qual era o score que eu estava a obter, ou seja, que estava aqui a obter um score de 80 mil transações por segundo, certo? E o meu processador estava a ficar nos 90%. Mas isto é num cenário em que eu tenho 4 acessos concorrenciais, tenho 4 threads. E a coisa, agora vocês já unam lá aqueles pages letras, vocês estão a imaginar o que é que acontece se eu, em vez de ter 4 threads, tiver, por exemplo, 64 threads. O que é que vocês acham que vai acontecer? Vou ter mais ou menos insetos? Menos. Não se auxiliaram. Ou seja, se vocês repararem, eu agora tenho mais acesso porque eu não posso chegar ali à minha máquina e dizer, olha, eu só tenho 4 clientes de cada vez. O que vai acontecer é, o mesmo desligando o log, das 80 mil baixaram para 30 mil transações. Ok? E o meu processador, em vez de baixar 90%, baixa para, neste caso, 40 e pouco. Porquê? Porque o Oracle SQL Server está a passar a vida a fazer o quê? Aplica-lhe um page letras e vai, não sei quantos malandres, tudo. É pá, não, espera, 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 espera. Ok? Solta, faz este. O que é que está na lista? És tu, pá. O baixo não sei quantos malandres, todos. É, tudo, espera, 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 espera. E o SQL Server está a gastar o tempo todo a bloquear threads, ok? E nem consegue tirar proveito o processador. Portanto, isto ainda é um cenário mais dantejo, mesmo com o logo desligado. O logo desligado, não traz, ok? Porque está no tempo de abrir, tem aquela maneira de escrever diferente. Ou seja, então, e como é que o SQL Server 2014 resolve isto? Ok? Utiliza um modelo otimista. Ou seja, porquê que se chama otimista? Quem é que sabe dizer porquê que é otimista? Talvez porque, na altura que ele vai perguntar quantos registros é ao header, aloca logo, podia ser uma solução, quando eu vou perguntar ao header quantos registros é que é que tens na page, alocar logo um registro, por exemplo, e aí... Mas se eu vou alocar o registro é sempre outra operação, não é? Certo, e não sei bem... O que ele faz aí acaba por ser isso, ou seja, ele vai perguntar ao registro, aloca logo o espaço e depois atualiza o header. E depois faz o update? Tem sempre três espaços. Pronto, é que o update... Qual era a tua ideia? Ele ia ao header e depois fazia logo o update do header e soltava o header? Não, eu alocava logo e o header sabia, ok, eu agora já tenho dois registros, apesar de um ainda não ter sido integralmente inserido. Sim, isso iria ainda por algo mais complexo. Aqui a situação é, nós temos que, já me falou, foi cá qual é o modelo do SQL Server em 2014 para resolver isto. Não é bem essa a abordagem. A abordagem é ligeiramente diferente. Mas vamos voltar ao ponto. Porquê que se chama concorrência otimista? Porque na concorrência pessimista, que é o default do SQL Server, nós estamos a contar que vai correr tudo mal, estamos naqueles dias negros, estamos pessimistas. E então vamos pôr as chaves em tudo, locks em tudo. No modelo otimista não. No modelo otimista nós achamos, estamos naqueles dias que achamos que vai correr tudo bem, ok? Portanto, é porque não, isto vai correr tudo bem. E portanto, não pomos locks em nada, ok? E tivemos a ver o modelo pessimista e agora vamos ver o modelo otimista. Isto só para vos dizer porque é que é otimista. E basicamente como é que o SQL Server em memory LTP funciona e tem este modelo otimista, que isto é a base do modelo otimista. Nós temos as nossas rolas em memória, ou seja, eu tenho os registros em memória, neste caso eu tenho um registro que tem apenas dois campos, o IDE e o NAME, que é o IDE 1 e o nome Gil, e ele vive na memória e na RIP, ok? Como se fosse ali um ar de memória, e basicamente nós o que vamos ter, vamos ter índices, não são mais do que, são arrays de pointers, ok? E basicamente esses arrays podem apontar para registros de memória, e são baseados na aplicação de uma função dash ao valor de um determinado campo. Ou seja, se eu criar um índice sobre o campo nome, vamos imaginar que vamos usar uma função dash altamente complicada que é o tamanho do nome, ok? Neste caso o que eu iria ter, iria ter uma coisa deste género, ou seja, como Gil tem três letras, iria ter na terceira posição um pointer para esta memória, ok? E vamos imaginar que eu tenho outro dash, tenho outro índice, outro índice, que basicamente o que tem é a posição, ou neste caso o resto da divisão por 8, ok? Do campo ID, ou seja, se eu tiver 9, é que ter aqui na primeira posição, ou se tiver, por exemplo, no ID tiver o valor 3, é que ter na posição 3 um pointer para aquele registro. Isto faz sentido para toda a gente? Ok? Sim? Não estou a ver muitas cabeçinhas à banana, não tenho moço, nada. Ou seja, eu vou ter os meus registros em memória, ok? Eu tenho que chegar aos registros. Portanto, em algum sítio eu tenho que ter o ingresso da memória onde está o registro, ok? Como é que eu sei, como é que eu encontro então o registro? O que eu vou ter são arrays, ou seja, são listas de ingressos de memória, e como é que eu sei, à partida, eu não vou estar, sempre que estou à procura de um registro, não vou estar a varrer o meu array todo, não. Eu vou varrer os arrays com o determinado critério. Alguém diz-me assim, olha, dá-me os registros da tua tabela, cujo campo nome tenha a palavra cão. Cão tem quantas letras? 3. Então vamos à posição 3. 3 está aqui o ingresso de memória, vamos ver se aqui está cão. Ok? Quero o registro que tem o ID1, ok? Então eu vou aqui ao meu array de pointers, de registros em memória, vou à posição 1 e vou tentar encontrar o registro e ver se este registro tem o ID1. Ok? Quero o registro com o ID2, como é que eu faço? Vou à minha lista de índice do ID2, que tem aqui o endereço de memória, ou não, e vou tentar ver onde está e se desisto. Estão a ver a ideia? Não estou a ver se esteja a passar. Quem é que não está a perceber o que eu estou a dizer? Quem é que está a perceber? Nós não vamos ter o problema de ter muitas curvas. Muitas? Muitas. Mas nós não vamos ter isto para todas as curvas. Primeiro, eu estou limitado a 8 índices, só posso ter 8 índices. Mas vocês hoje em dia, tendem a perceber assim, vocês hoje em dia, quando criam uma tabela, vocês criam um índice cluster, certo? Ou seja, vocês dizem, fisicamente, os dados estão ordenados por uma determinada que uma ou várias, certo? Pronto. Isto aqui é como se fosse o vosso índice cluster. Isto está ordenado fisicamente de acordo com o critério, ok? E basicamente, o que tem são apontadores para o que as demórias. Vamos imaginar que eu tenho aqui, eu não tenho este índice. Ok? Eu não tenho este arreio. Eu não tenho apenas o arreio do ID. Se eu quiser dizer assim, mas eu não tenho este arreio. Eu quero assim, eu quero todos os registros que tenham Gil no nome. O que é que eu tenho de fazer? Vai ter que ir aqui ao ID1 e procurar ir ao ID2. É normal, faz um scan. Mas se eu tiver um índice, ok? Se eu tiver um índice do campo nome, eu digo, quero todos os registros que tenham a ANA no nome. O que é que ele vai fazer? Ok, ANA, então, quantas letras tem a palavra ANA? Ok, então 3, eu vou aqui à posição 3. Deixem-me lá ver para onde é que isto aponta. Deve haver muitas questões na vossa cabeça, porque se eu estivesse no vosso lugar, estava com muitas questões. Estava lá que vocês já responderem a elas, mas eu gostava que vocês não fizessem. Diz. É o SQL Server que gera essa função. A única coisa que eu posso controlar no e-memory LTP é quantos buckets este array vai ter. E isso é uma coisa má, que eu vou ter que fazê-lo no início. Ok? É uma coisa má porque ninguém me disse porquê. Com estes índices não pontos. Exatamente. É uma muito boa questão. Mais questões? Pedro. E indexes compostos? Indexes compostos. Existem dois tipos de índices em memo LTP. Eu não queria trazer a questão dos índices para aqui. Mas existem os índices S, que são estes que funcionam assim. E existem os range indexes. Ok? São aqueles que então permitem fazer isso que estava a pedir. O que me permite ter intervalos. Portanto, no fundo a informação está organizada de uma forma sequencial. Aqui não. Mas ainda ninguém me respondeu qual é isto que intrigava-me quando eu vi isto a primeira vez. Se eu tenho uma função, e vamos imaginar que a função dash, para efeitos de exemplo, é o tamanho da palavra. Vamos imaginar que eu tenho o registro com gil. Está certo? Qual é o tamanho da palavra gil? 3, posição 3, aponta para o registro em gil. Certo? Então e se eu tiver um registro de gil? Mas a lista está aqui. Só que a lista diz que, para palavras com 3 letras, a posição está aqui neste ponto. Então o que é que vai acontecer neste ponto? Esse ponteiro vai ter que apontar para uma pessoa da lista. Vamos ver como é que funciona. Vamos imaginar que então tenho um segundo registro, que é o Daniel. Ok? Simples. Qual é o IDEA 4? Então no índice, enter aqui um apontador na posição 4, que aponta para este registro. Daniel tem 5 letras, enter na posição 5, um apontador. Obviamente se agora aparecesse aqui um registro com Daniel 6 letras, Daniela, ok? O que é que iria acontecer? Neste caso iria ter um apontador aqui. Portanto isto, obviamente, teria que ser sempre o resto de divisão. Isto é só para efeitos exemplificativos. Vamos a uma coisa complicada. Alguém faz um insert, então no registro o IDEA 3 e a palavra é EMA. Ou seja, tem 3 letras também. Esse registro vai ser colocado em memória. E agora observem o pormenor de... Enquanto eu estou a fazer isto, estou a inserir um registro, eu chego a um espaço de memória que esteja livre e eu aloco, ok? Não estou a comprometer nada do que está a correr na minha máquina. Não estou a bloquear, não estou a fazer page-lens. Ah, agora ninguém mexe aqui. Ok? Estou... coloco o meu registro, ok? EMA. E neste caso, quando eu vou tentar criar o índice, neste caso é o IDEA 3, posição 3, apontar, não há qualquer problema, eu agora aqui vou ter então esse problema. Não é? Porquê? Porque o 3 já está aqui ocupado. Ora, podemos ser malucos, no modelo concluencial malucos, chegámos aqui a pagar-nos deste, queríamos aparecer, não é? Vamos fazer isso. Ok? Porque estamos no modelo otimista, que é um modelo realista. O que é que vai acontecer? Ele vê que esta posição já está ocupada. Então, o que ele vai fazer é, está ocupada por quem? Ah, por este registro. Então, é este registro que vai agora apontar para o registro dele. Ok? É assim que ele consegue controlar uma coisa que se chama uma colisão dash. Porque eu apliquei a função dash, ele vai dar o mesmo valor, ok? E o que ele vai fazer, no fundo, crie, no fundo, esta link de list, com os próprios registros. Ok? Podemos avançar? Ele vai criando. E vamos imaginar que agora somente registros com a palavra, com palavras com três letras. Este vai alincar àquilo, aquele vai alincar àquilo, esse vai alincar àquilo. Certo. Primeiro, certo, é uma boa questão. Primeiro, o número de letras, o exemplo do Ash, é para este exemplo. Ele tem um algoritmo mais sofisticado que isso, ok? Mas isso é verdade. Imaginem que eu crio um índice, o índice de que o bucket count é 1. Isso quer dizer que eu, para chegar a qualquer registro, vou obrigar que ele esteja a ler, passar pelos números de estudo. Ok? Não deixa de ser mais rápido que em membro. Então estamos a falar de uma ou duas instruções. Mas não é como ir ao disco buscar as data pages, como é a eternidade. Ok? Se vocês, por exemplo, estão à espera de um milhão de distinct values, vocês devem pôr um milhão e meio de bucket count. Então existe uma formulazinha para evitar esta coisa que é uma colisão de Ash, que é óbvio para toda a gente, porque isto é uma coisa negativa. Porque para chegar a este registro, vou ali, mas tenho que ir ao discurso, mas tenho que saltar. Ok? Mas isto tem reto sobre isso. Não pode gerir o tamanho do bucket count. Podemos gerir, mas temos que definir logo ao início, quando criamos a tabela. Sim, depois de... Depois disso, nós temos que destruir a tabela e voltar a criar. É uma coisa que eles vão mudar no SQL 2016. Vamos imaginar até que eu apague um registro. Ok? Eu vou apagar este registro. O que é que é o giro disto? E no SQL 2014, e nos modelos em que vocês tentam resolver esta questão da concorrência, é vocês perceberem que a informação é persistida, ok? Com transações atômicas, é um pequeno salto. Enquanto que no outro modelo, nós fazemos uplates in places, ou seja, eu tenho uma data page, eu vou lá mexer dentro. Neste modelo não é sempre, pá, mete-se mais coisas, mais apenas, mete, 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 mete. Por exemplo, já vamos ver como é que um uplate funciona. Ou seja, não se faz alterações in place, ok? Para evitar o... Ok, eu vou mexer aqui dentro, portanto, e quando eu estou a mexer, ninguém pode tocar. Ok? É sempre acrescentar, acrescentar, acrescentar. Batendo naquela questão, agora a moré é barata, então, mora aí, se vão fortizar. Vamos apagar o registro de Daniel. Neste caso, marcamos ali o fim da transação. Basicamente, apenas chegamos aqui e alteramos uma coisa, que é dizer que este registro só vive até à transação 150, não vou entrar aqui nos primeiros transações, mas ficam só a saber, portanto, para apagar o registro, basta fazer isto. Mas o mais interessante que isso é, quando eu vou fazer um uplate, como eu estava a dizer, que já vou fazer um uplate de 3 EMA para 3 Isabela. Quando eu fizer um uplate, eu não vou chegar aqui e alterar o EMA para Isabela. O que eu vou fazer é, eu vou criar outro registro. Ok? Marque o fim deste, e vou criar um outro, que neste caso aponta para a Isabela, e o mais giro é que este registro, que tem o ID 3, eu no fundo agora criei outro registro e também tem o ID 3. Portanto, não decidi a mesma lógica, este vai apontar para o mesmo. E neste caso, como eu tenho o nome Isabel, o Daniel, que neste caso tem o mesmo número de letras que Isabel, vai passar a apontar para o Daniel. Está ligado. Para reter, não vou fazer uma alteração em place, acrescento, vou acrescentando, acrescentando, acrescentando. E os meus uplates acabam por ter operações atômicas. Ok? Portanto, eu faço aqui a alteração neste momento, e depois tenho uma lógica de gênero, não temos tempo para isso, mas tem uma lógica muito gira de, ok, então ele faz isto apenas num pequeno passo, faz uma verificação, se não der, tenta novamente, e portanto, não há cá logs, enquanto eu estou a trabalhar, ninguém mexe. Sim, para ver o Daniel. O Daniel neste momento já não existe. Ele mantém a informação toda. Quando eu apago, ela mantém-se. Ok? O que é que ele mantém aqui? Ele mantém que este registro deixou de existir na transação número 150. Ok? E portanto, se alguém vier aqui consultar a informação e disser assim, olha, o meu ID de transação, uma transação que eu já conheci há muito tempo, tem o ID 100, e querer ir ver se existe o Daniel, esse Daniel não existe. Porque no ID 100, naquele momento que a transação começou, o Daniel não existia. Ele vai sempre criar um novo registro. Sim. Sim. Apagar, apagar é a única coisa em que ele mete. Vamos imaginar que ele faz uma apeleta AM, ok? Ele vai criar um novo registro. Agora imagina que apaga este registro na transação 250. Chega ali e diz, esta deixa de existir, no momento de 250 já não existe. O que é que é isto, no fundo? Isto é um multi-version store. Inversion store. Ele vai guardando as versões todas dos registros. Sempre vocês fazem um update, ele não vai chegar lá e altera. Ele vai criar um novo registro. E diz assim, olha, este registro apareceu no momento X. Ok? E mantém o histórico todo para trás. Isto permite que uma transação que exista no momento que entra agora neste cenário, uma transação que existe no momento de 120, vai conseguir ver este registro, vai conseguir ver este registro, este não vê e este vê. Ok? Porque todos os registros estão identificados. Quando é que nasceram e quando é que morreram? Ok? É um multi-version store. Sim. É exatamente o mesmo tipo. Ou seja, se vocês fizerem 100 updates no registro, ok? Ele vai ficar, vamos imaginar que eu estou a fazer 100 updates e o ID mantém-se sempre igual, para só alterar ou não. Ok? Ele vai ficar com 100 ítems todos ligados. E se eu quiser chegar ao último, tenho que passar por eles todos. Eu tenho um ponteiro por índice, por isso é que como é azul, eu tenho amarelo. Ou seja, eu posso ter no máximo 8 índices em cada tabela em membro. Mas sabe que isto é uma coisa mais chorta. Eu vou gostar de dar. Por isso. Histórias dos dados de membro e disco físico. Ou seja, isto é tudo em membro, tudo em membro. Tudo em membro, tudo em membro. Tudo em membro, tudo em membro. Se puxarmos o cabo, temos o log. O log é a única coisa que não tem nada a ser feito nisso. Eu acho que é de 5, porém, se não se mantém, senão não há uma logada a dar. Ok? Mais questões sobre isto? Sim. Não, estamos a trabalhar no multicore. Isto é um, vamos imaginar, e já que pudemos imaginar e imaginar não paga, temos com 128 cores. Não há simultânea aqui. Há sempre um ID da transação. Ou seja, um número de transação. Cada transação que entra, recebe um ID. Portanto, podes ter a transação de 200 e 201. Isso podes. Ok? Sim. E isso vai, vamos imaginar que a transação 200 está a alterar a EMA e a 200 e o está a alterar a EMA também. E isso é um muito bom ponto, porque a 200 chega aqui e diz que a EMA deixou de existir. A 201, quando tentar chegar aqui, o que é que ela vai constatar? A EMA já não existe, porque deixou de existir no momento de 200. Isso vai dar um apelo de conflito, que é o que vocês vão ter que começar a gerir, e nós devemos até hoje. Porque até hoje, o que é que acontece se vocês tentarem fazer dois apelentes quase simultâneos ao registro. Um deles fica à espera do outro. E vocês, o último ganho. Ok? E isso é o paradigma que vai mudar para vocês, os programadores. Vamos avançar. Isto é só para ficarem com uma ideia. A lógica e o que eu acho que realmente é importante é que a reter aqui. A lógica deixa de ser alterar em place, mas sempre. Ok, então é para fazer uma coisa para alterar. Sim, senhora, eu vou agarrar em tudo o que existe. Vou alterar a minha vontade, sem estar a chatear ninguém, porque os outros podem ser à vontade. Vou, e no final faço uma transação atómica para alincar as coisas. Ok? É este o paradigma. A única questão é que quando eu faço esse update mágico atómico, ok? Eu vou só verificar essas coisas que estavam como eu as encontrei. Ok? Mas não perturbeu ninguém entretanto. Já agora, esta lógica que está aqui é muito parecida com o Snapchat, que eu deixo em que eu estava a falar. Isto que vocês têm de criar updates e elaborar as versões anteriores dos registros todos, existe atualmente no SQL 2012. Só que onde é que ele guarda esta informação toda? Não é em memória. Sabe onde é que é? Na tempo de ver. Por isso é que não funciona. Por isso é que as pessoas não funcionam. Não funciona o meio do ano. Diz? Deixo. Não tem problema de encher. Exato. E depois é a tempo de ver, porque é disco, é lento. Portanto, não funciona. Portanto, este é o mesmo modelo mais sofisticado, ok? E por isso, eu estou só a dizer isto, porque o Snapchat isolation é um modelo espetacular. Ok? Só que não funciona porque o suporte dele não é um bom suporte. Por isso é que não está tão divulgado, ok? Porque realmente você com o Snapchat isolation não tem os locos que tem um modelo pessimista. Eu estou usando uma coisa com um disco SSD. Não faz muita diferença. Eu pus aqui um disco SSD, mas eu não... A minha pergunta é, obviamente, é um problema que a gente não... Certo. É uma questão que não tem que ter a estudar o nosso programado. Certo. A questão é, vamos usar um SSD para não termos que mudar para um modelo otimista, porque nós gostamos de ser pessimistas, não é? Não, eu estou a brincar. Mas eu estou a dizer, o exemplo que eu mostrei do insert é exatamente este. Aquele modelo do insert, do insert passivo, é um caso típico do SQL Server. Não há nada a fazer. Vocês no SQL... Quer dizer, há muito pouco a fazer, porque eu posso criar uma máquina, meter uma máquina ali com 64 cores, mas quando eu tiver 100 acessos concorrenciais, ele não vai conseguir, porque ele vai estar a gerir, porque está tudo a tentar acelerar a mesma coisa. Ok? Está tudo a tentar mexer a mesma data page e, portanto, eu não posso mandar hardware ao problema para resolver e aí vou ter que fazer alterações a nível da minha aplicação. Por isso é que eu trouxe este exemplo. É um exemplo que não há... Ok, traga-te um computador melhor. Não resolve. É como um exemplo do Excel. Vocês podem comprar um computador com 64 GB de RAM, com 64 cores, mas a questão vai trabalhar no core. E esta é a mesma lógica. E por isso é que o SQL 2014 não é... Ah, agora é tudo em memory. Não, o outro já era em memory. A única coisa é que a primeira vez tinha que ir a desfuscar os dados. O problema é a concorrência. É que vocês hoje em dia vão ter máquinas que têm muitos cores. Não é a velocidade do relógio que eu vou sofrer antes. E, portanto, não é a velocidade do relógio que vai resolver o problema. Estão muitos cores. E alguém tem que resolver o problema desses cores estarem todos a querer mexer nos mesmos dados. Ok? E eu posso pôr mais hardware, mais SSDs, mais cores e o problema não se vai resolver. Tem que ter um modelo diferente, um modelo otimista. Não, mas pode é o mesmo momento que nós conseguimos, sem trocar a quantidade de milhões em minhas listas, só trocando no listo de... Claro, mas se vocês trocarem, ter uma ordem mais rápida, isto tem sempre a ver com o bottom lane. Por exemplo, se o bottom... Não, não consigo dizer isso. Nem eu, nem ninguém, ninguém que seja sem ação mental, porque depende da situação. Não é? Pronto, ou seja, se tu tens situações em que o bottom lane é o log, por exemplo, como nós vimos ainda há pouco, obviamente vocês não vão, atenção, não vão chegar aos vossos trabalhos e dizem, pô, o log é o bottom lane que mete na tempo DB, porque a tempo DB erra nos dados. Atenção, isto é um exemplo aqui. Agora, o que eu estou a dizer é, imagina que tu chegas à tua base de dados e vês que o bottleneck é o right log. Ok, então, se me teres o log, não suporte muito mais rápido, não fije em aí, ou aquilo, sempre é que fica mais rápido. Só que há bottleneck como este, que tem a ver com o software. É, a que maneira é que comecei? É, a que maneira é que comecei? Claro, eu, por exemplo, eu tenho um exemplo que depois tirei, porque achava que ia ter pouco tempo, e eu já percebi que não tem tempo nenhum, é que ele meteu logo no meu SD card, e então aí é que se vê, aquilo baixa para 1% as translações, porque o SD é lentinho. Não dá nada a fazer, não precisa de um SD, um SD classe 10, não sei o que. Bem, vou tentar aqui fechar, porque pelo menos chegamos a demo 2. Já agora, vocês pensam, vai crescer, 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 que nunca mais acaba. É verdade, ele vai crescer porque a lógica deixa de ser, alterar em place, passa a ser, acrescenta, acrescenta, acrescenta. E o que vai acontecer, o Garberto Descoleta, se vir que a transação mínima neste momento é, por exemplo, imaginem, a 200 IDEs, então, este registro que está aqui não interessa para nada, não é? Porque ele entrou na 100 e na 200 deixou de aparecer. Portanto, qualquer transação que agora chegue aqui com um ID superior a 200, não vai haver este registro. Ninguém vai conseguir aceder. E, portanto, entra o Garberto Descoleta que vai desfazendo os pointers e vai limpando a informação. Isto é só para vocês terem a ideia que isto não vai crescer à data eterna. É até um processo de limitação. Vamos ver, então, o mesmo exemplo de há pouco, mas com e-memory LTP. Ok? Um exemplo equivalente. Ok, agora vou criar uma base de dados. Tenho quanto tempo, Bruno? 25 minutos. Ah, como exemplo. Vamos encarar. Vai. Tenho que ter de fazer um tempo para fazer-nos as perguntas. É claro, exato. Mas depois na tua eu já te vou explicar. Ah, bem. O modelo Hecaton. Ou seja, o HK vocês vão ver. Há duas siglas que vocês vão ver muitas vezes no SQL 2014. O HK, quer dizer, Hecaton, que é o code name do SQL 2014 em memory. E vão ver o XTP, quer dizer, Extreme Translaction Processing. Não sei. Vão ver isso muitas vezes. Estou criando uma base de dados muito semelhante. Só que eu vou criar um file group em que eu coloque esta nota a dizer que contents memory optimize data. Ou seja, eu vou dizer no disco que vai estar no sítio onde ele vai guardar a informação in-memory. Isto não faz confusão a ninguém. Perdão? Não. Não. Teoricamente no memory não é. Não é no disco. Vamos subir. Teoricamente não é no disco, não é? Certo. Mas aqui há uma situação que eu tenho os dados todos no memory. Eu costumo dizer em tom de brincadeira que nós não precisamos dos datafiles para nada no SQL Server. Porquê? Porque se eu tenho os logfiles, quando eu ligo o meu SQL Server eu posso repetir todas as declarações desde o início do SQL Server naquela base de dados e vou ficar com os meus dados. É verdade. Mas os datafiles permitem só talhar caminho. No fundo é como um snapshot da minha informação. Aqui também eu vou ter uma coisa que são os checkpoint files. Ou seja, no meu em-memory LTP, periodicamente ele vai guardar a informação no disco que só para depois quando arrancamos não ter que repetir, não nos olharmos no seguidor há um ano, ter que repetir um ano de transações. É só para poupar esse esforço. São os checkpoint files que no fundo são os datafiles, a cópia da informação. Só que lá está, a escrita é feita de forma assíncrona, com string, portanto uma forma otimizada. Ora bem, vou criar então aqui na minha base de dados TSHK esta art table. Se vocês repararem, estou aqui a criar com uma estrutura semelhante, ok? Com o Memory Optimize On, que é esta cláudora que diz que isto é uma tabela que vai estar otimizada em memória, ou seja, vai viver em memória. Vou criar a minha Store Pro Sheet Art Insert. Art, lá está, de bater com força. E vamos correr a nossa app. Vamos correr a nossa app. E neste caso vamos já aqui a telhar caminho e vamos já meter aqui 64 threads. Vamos ver como é que ela suporta. Isto liga-se à base de dados TSHK. E vamos olhar aqui para o nosso performance monitor. Ou seja, se vocês repararem, eu tenho... Tenho que selecionar aqui um counter da minha base de dados TSHK. Vamos ver quantas de transações por segundo é que estou a ter. Ok. Transactions per second. Vou pegar aqui o teste da capa. Adicionar. Ok. Vamos ver que neste momento eu tenho... Deixa-me levar isto. Vamos ver que não se creio isto. Ok. Estou a ter 68 mil transações. Não se esqueçam que eu, há bocado, tinha posto 32 ou não sei o quê. Aquilo baixou logo para 30 mil no mercado tradicional. É tudo as cabeçadas. É um dos personagens que eu descrevi. Então, agora eu consigo ter aqui 69 mil, tanto 60 mil transações, essencialmente. Pai, e o meu forçador? Fiquei embalucu. Vocês já viram? Ela estava ali a sair, mas cai. É, cai. Mas começa a cair cada vez menos. Ou seja, como as crianças. Não tem? As pessoas vão a partir. Já repararam? O que acham que está a acontecer ali? Está a aprender a andar? Está o quê? A aprender a andar? Desculpa, mas ele é o dono disto. Eu não sou doido com isso. Quem dera ser doido deste edifício. Era muito bom e tal. Estava só a mandar piada. Estava a aprender a andar? É como as crianças. Exatamente. Estava a aumentar ali o espaço. Mas há uma roguem-pida em toda a coisa. É o quê? Cacho. Cacho. Não. Sabe o que é que é isto? Não. O que está a acontecer aqui é uma coisa. o... 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 O Hecaton, neste caso o... Ele está a conseguir escrever. Ok? Só que o Hecaton tem soluços. Ok? Ele está sempre aqui. Estou muito bem. O que ele está a acontecer é, ele escreve, 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 e nós, se possamos ver o bottleneck dele, era o right law, e o que é que acontece, ele está a escrever tão depressa, o que é que acontece quando o log fica cheio? Tem que parar e tem que crescer. Isto é quando o log para e cresce. Aqueles que gostam de pôr logos pequeninos a crescer, é isto que depois acontece na máquina. Ok? E ele diz, tem o log que está cheio, para tu, para tu, para tu, ok, mas cresceu o log, então agora podemos avançar. E é isto que está a acontecer, ok? Se vocês fossem ver o error, vou saltar isto. Mas eu posso fazer uma coisa gira, para vocês verem o equivalente a fazer isto na tempdb, eu posso desativar o log, que é uma coisa que eu não estou a fazer. Ou seja, eu posso, no in-memory OLTP, fazer uma coisa gira que é, quando crio uma tabela, por acaso está aqui o código, isto não é possível, se falam, isto está a correr mesmo, está aqui o código. Eu tenho aqui esta cláusula que diz, with schema on, ou seja, ele diz que não quer saber os dados, ok? Eu quero que tu guardes apenas o schema que eu estou a pôr, e os dados, tu guardes os dados em memória, mas não quero que eles sejam duráveis. Dados não duráveis, não tem que escrever no log, ok? Isto não se chama app. Ok? Vamos executar a mesma app, só que agora sem o bottleneck ser o right log. Ou seja, eu neste caso não tenho como bottleneck o meu log, que é um SSD, ok? Tenho 64 threads a correr, ok? Tenho o meu processador, como nós gostamos de o ver, a 100%, isto causa riso, mas realmente assim é que os processadores devem estar. Porque uma coisa é o processador, está a 50% que não tem trabalho para fazer, outra coisa é estar a 50% que tem trabalho e ele está-se acumular. Porque se ele tem trabalho para fazer, que é este caso, ele deve estar a 100%, eu devo tirar a partir do processador todos os cores, ok? E é assim que ele deve estar, ok? Está a 100% e eu tenho neste momento cento e tal mil transações por segundo. Portanto, eu agora estou a tirar a partir os meus recursos. Portanto, já atingiu o limite, agora sim, estou a tirar a partir da máquina. A seguir a isto, o que é que nós podemos fazer? Já tenho o processador a 100%. O que é que podemos fazer? Mais cores. Mais que 100, claro. Sempre com mais cores. Mas onde é que eu posso otimizar isto mais? Sabe o que aconteceu aqui? Não tem mais não. O que é que nós podemos fazer? Agora, a seguir, ainda podemos fazer no 2014, é otimizar o código. Ou seja, já tenho o meu processador no máximo, então eu vou fazer o mesmo com menos instruções. Ok? E assim consigo ter o processador no máximo e ele fazer mais. Que é isso que fica na última parte, que a gente não vai ter tempo aí. Ora bem, isto a nível do SQL Server. Agora, muito rapidamente, mas o que vai estar? Algumas dicas. Portanto, basicamente vamos ver as restrições do SQL Server em 2014. Vamos ver esta nova approach de... Se é para falhar que falhe depressa. Não fica ali à espera e depois falhe. Não, falhe depressa porque vamos tentar novamente. E vamos ver alguns pitfalls típicos que vocês quando receberem as restrições vão começar assim. Ok? Portanto, basicamente, restrições. Tem um conjunto de restrições. Basicamente, não podem fazer atletes a índices. Os índices têm que existir. São coisas mais de administração. Agora, coisas que vos interessam. Nível de datatypes. Estes são datatypes que vocês, out of the box, vão suportar. Os war chars, etc. Já viram que falta aqui um war chars, que se calhar vocês conhecem? Qual é? O N. Não, não. O N war chars está lá. Qual é o war chars que fala aqui? O Max. O Max não está aqui, está bem? O Max, o Confluence. Ora bem, isto é tudo que é suportado. O que é que não é suportado? A Identity não é suportado. Ok? Existe um exemplo de Foreign Keys não é suportado. Computed Columns não são. Ok? O que é que não é mais suportado? Checks não são suportados. Unics não são suportados. Querem ter caracteres. Têm que utilizar um code page 1252 binário. Ok? Não há DDL Triggers. Ok? Os de modificação. Não têm Distributor Transaction Coordinator. Não podem fazer Creativity, Alter Tables, Criados, Stima, Changes, etc. Não. Querem fazer uma alteração na tabela, têm que mandar abaixo e criar um erro. Ok? Não podem fazer Updates nas Colunas, nas Primary Keys. Não é uma coisa que também seja típico de fazer, mas não podem. Se quiserem. Ok? Não podem fazer Trunkay Tables, que é uma coisa de uma chave que a gente gosta. Alter Stimas, DBCC Check Tables, que também não funciona. Paulo Wanda deve estar chateado. Existe aqui. Não podem utilizar Marks, se a tabela for o target do Marks, que é uma coisa que também pode ser chata. E vamos então, esta nova lógica, uma nova abordagem do FileFast RetryLogic. Ou seja, vocês basicamente, as queries deixam de estar à espera. Ok? Não vão estar à espera que alguém liberte o recurso. Se por acaso, o recurso tiver a ser alterado, o que é que vai acontecer? A query vai dar um erro. Ok? E vocês vão ver isto que vai acontecer. O SQ2014, quando vai aparecer, estou eu já aqui a conjecturar. A moda vai... Ih, membro! É tudo em membro! Isto agora vai nos rolar os problemas todos. Vamos começar a aparecer, é tudo bem. Mas porquê... Quer cortar o microfone? É o Tirena. É tudo bem. É de никто. Estou scinando aqui. Mas nos porquê. Isto agora, você sabe o tríete do Silrito? Ó! É... Isso oui vocês estão entre. Está bom ouvir aí? Está bom ouvir aí? Eu não acho que isso funciona para o público. A gente vai perguntar a câmera do vídeo. Está a buscar outra pessoa que vai fazer aqui uma apresentação que não vai ter a trilha. Mas eu posso falar mais alto. Acho que isto não está a funcionar. Está bom, está bom. Ouve-se bem. Ouve-se bem se eu falar assim. Sim, sim. Obrigado. Ora bem, como eu estava a dizer, as coelhas deixam de estar à espera. E vocês, alterações ou pés que vocês estão habituados que são pés pequenininhos e que às vezes corre ali um procedimento e fica mais lento. Essa lógica de agora, de vez em quando fica mais lento, provavelmente está a passar a dar erros. Ok? E portanto, é empacado ou cola, ou seja, a aplicação, voltar a tentar novamente quando existe uma quantidade de tipo. Essa lógica de retrai pode ser encapsulada nas nossas sacas chivas. Quem é que usa sacas chivas aqui? O que é que está? Então, vocês podem tentar colocar essa lógica de retrai as sacas chivas. Como o Pitfall, o que é que você vai começar a acontecer? Primeira coisa, aquelas cluster tables quando nós fazemos um select vem todas ordenadinhas. para fazer uma ordem, se só vai lá ver o overhead que daí fica mais lento. Isto, como está cluster, vem tudo ordenadinho. Isto vai deixar de acontecer. Porquê? Porque as nossas tabelas, no fundo, são arrays daquelas hash e indexes que não estão ordenados. Estão ordenados de acordo que o hash que o SQL Server utiliza para colocar os pointers. Portanto, vocês vão ver que os sets ordenados naturalmente, não existe, o conceito de set na matemática não tem ordem. E nós utilizamos isso abusivamente no SQL Server, vai deixar de existir. O transaction log continua a ser um bottleneck porque ele vai continuar a escrever no transaction log. Vocês podem lá meter o schema only, mas quando metem lá a durabilidade apenas para o schema, se vocês aí desligarem a máquina aí, perdem as datas. Porque ele não está a guardar logo as transações que vão ser feitas. Embora o log está muito pior. O log, por exemplo, se vocês, não sei se vocês sabem, no SQL Server 2012, vocês, por exemplo, deve ter acontecido um sistema final de comunhão do registro, fazem um delete da tabela. O que é que ele está ali é bastante talento e param, ele ainda fica ali um monte de tempo a investigar. Sabe porquê? O que é que ele está a fazer um rollback de todos os delitos únicos que fez. Ou seja, e no log, no log clássico, no transar que se chama log clássico, ele loga mesmo as operações que não são feitas, que não são compreendidas com sucesso. Ok? Porquê? Porque há apodentes em place para repor-se no caso disso. E o meu RTP não existe isso. É sempre acrescentar, 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 afinal não quer. É pá, então deixa estar, então o que ele fica, não está referenciado a um lado de mim e vai ser esmagado mais à frente. Não há ideia? Logo muito mais rápido. Não há logs de índices. Vocês têm uma tabela com 100 índices que eu já vi, que são gírias. 100 índices. Fazem um insert e aquilo é, mas demora muito tempo. Depois demora que ele está a atualizar os índices estores. Ok? Então há questões, aqui no, não me lembro o LTP, não existe. Não há log dos índices. Porquê? Os índices não são inscritos no disco. quando o SQL Server arrancar novamente, eles vão ser feito o review dos índices. Ok? Vocês podem dizer, ah, o SQL Server vai um bocado mais arrancar. É verdade, vai um bocado mais, mas não é significativo. E depois vocês passam a vida a fazer review dos vossos índices. Não é? Sim. Quem não passa, ainda não é que vocês querem fazer os índices comentarem de um pinto. Então tem que como é que fazer review ou reorganizar os índices e de um pinto. Mas continua a ser um bótono na época, ok? Transaction Log em suportes rápidos, como sempre. O Google Running Transactions, transações muito moradas. Qual é o grande problema de uma transação muito morada? É que uma transação muito morada, naquela situação de comandante que nós vimos aqui, não pode limpar os registros que têm inícios e fins em momentos em que já não há transações. Ora, se eu criar uma transação no início e deixar essa transação aberta, o que é que isso vai significar. Vai significar que o GarbX Player quando tenta limpar o que quer que seja não vai conseguir fazer. Eu estou dizendo que não caiu a transação sem o ID1 e se calhar ainda pode vir aqui consultor estragista, portanto não posso contar isso. Mas é assim, isto já é uma... Isto já no SEL 2012 é uma coisa a evitar, mas agora ainda mais. E uma coisa gira que é Memory Full é igual a Disc Full. Eu posso dizer assim, mas essa memória fica cheia. é praticamente o mesmo quando o disco fica cheio. Ok? Porque não existe. Ok, memória, o SEL 2012 a memória está cheia, utiliza o Swap Fire ou faz 30 por uma linha ou faz pontos do buffer para disco, aqui não há nada disso. Ok, a memória está cheia e começa a arremetar tudo igual. Pedro, então, os garotos colegas não vai fazer a Unipidense se tiver cheia. Mas imagina o seu filho que disse, isto não é... Eu tinha uma délva para vos fazer que depois deixamos fazer porque arremetam para o computador. vocês podem atingir o limite da memória de uma maneira mais rápida do que o lado que eu posso habilitar. Isso é muito fácil. O que é que vai acontecer? Se vocês vão aplicar o Resource Gober, o SEL 2014 que pode estar até apenas a uma base de dados, vocês facilmente não vão conseguir mais mais. Portanto, terão alguma atenção com o tom que consegue tudo para a memória. Mas a memória também é alta. Por isso que é finito. E vocês podem achar, mas quando se acaba a memória, ele normalmente começa a tirar da memória para o todo o disco. Mas como isto é em membro, se a memória acabou não há nada para o todo o disco. Ok? Ou pode limpar, limpar, limpar. Se eu continuar a inserir, 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 ele não vai limpar. Se eu quero levar a informação há um recurso que se pode esgotar. Eu vou rápido. Basicamente, para nós vermos o SETA, basicamente o que eu vou fazer aqui é só criar uma tabela de prova. a minha base na artes-test-hk que tem uma parte de memória. Eu vou criar aqui uma tabela de product. Vou inserir, vou criar uma tabela de product-hk, ou seja, a sua equivalente de transcrição, pode ter uma base sobre views e stock units. É o stock units. Vou inserir só aqui o nome da registra rapidamente na minha tabela clássica e vou inserir o nome da registra na minha tabela em catona. Só para brincarmos um bocadelo. E vou criar uma store postida chamada update random product. Basicamente, esta store postida o que vai fazer a primeira parte desta. Vamos fazer a store postida que vai fazer um update de um produto de um número de views. Imaginem que vocês tenham um site e sempre que alguém clica num produto vocês dizem atualizar ali o número de vistas deste produto para ver quais são os produtos mais vistos. Uma coisa, um exemplo clássico. Não sei se pode encher a capa não tem a checa. É tão rápido. Eu vou criar esta penetra na atual e tem a capa. Ou seja, em duas SPs, uma atualiza a matagela de produtos. Atualiza a matagela de produtos. Deixa eu ver o que eu acho. Deixa eu ver o que eu posso para ver o que eu acho. Então tenho uma tabela de produtos com um milhão de produtos. Uma tabela para onde é que está na capa é que a tamanho com um milhão de produtos. E tenho duas SPs que a única coisa que fazem é agarram um produto qualquer e fazem a coleta do número de views deste curso. Ora bem, primeira coisa, olhar aqui para as diferenças simples destas tabelas. Primeira coisa, me tem baseado deste teste da capa. Se eu fizer um select top 100 dos meus produtos, vão ver, como nós gostamos. Certo? Certo. Todos os agentes. Obviamente, se eu fizer um select top 100 da minha prova e traga a capa, isto é a ordenação tudo do A-Chinê. Ok? Isto pode parecer irrelevante, mas há muitas apropiações que vão começar a agraventar. O que parte de princípio é uma seta essa ordenação? Pois. Alguém está a ficar a telefone? Sim. Bastante. Sim? Já faço as perguntas no fim. Uma apótese. Ok, vou fazer um outro teste. Vamos assumir, não é? Isto é um exemplo maior. Está aqui, na minha hora, a regiça, passa o apetite uma hora a dois segundos. Vocês podem pensar, pá, dez segundos não é nada. Se bem, é que começou a três segundos não é nada. Entendeu? Ok, meia católica, faça um apetite uma milhão, uma hora a dez segundos. Isto, obviamente, é um exemplo maior, mas só para vocês perceberem que, realmente as coisas são muito mais rápidas só pelo ponto de serem no membro. Ok? Estruturas equivalentes. E agora vamos ver como é que vão começar a acontecer erros. Vamos ter aqui uma transação que é long-grime, ou seja, vamos imaginar que eu tenho aqui na minha base de testes de HK, ou seja, vou iniciar uma transação, esta transação tem-lhe-se um leixo-meu é o hit-committer, ou seja, vai fazer aqui um update na minha tabela de product, vai pôr no número de users a zero, vai fazer um reset, mas há aqui uma particularidade, então eu não fiz com o meu teste para dar uma transação. Então neste momento, o que é que acontece a esta altura? Então, o que é que ele é sem isto, está louco. Então, vocês têm o vosso website para funcionar, vocês têm um update para correr, vocês têm o vosso ativo ao caixa, o que acontece hoje em dia? Uma insulação que me isolando é normal, vocês têm um update, vão correr uma transação, um batch corre de vez em quando, para que eu fico a lenha com uma alta que encha-se um bocadinho, bem, porque depois o batch acaba, é feito o plomo e o tubo flui naturalmente, ok? O que vai acontecer com o Hecaton? Com a imemora da LTP? Eu vou fazer uma transação, vou fazer update os meus produtos, ok? O meu produto é muito mais rápido, mas eu ainda estou a mandar mails a dizer que foi tudo bem, a dizer que o meu produto correu bem, e todas as pessoas no meu site estão a fazer update os que estão a aceder, e isto vai começar a dar a ver, ok? Ele vai dizer assim, bem, eu tentei mexer num valor que há em uma transação, também mexeu, ah, eu não sei o que eu tenho que fazer, então olha, falhar, se é para falhar, falho de pressa e tenta novamente, ok? Então estes erros vão começar a aparecer, então vocês podem fazer coisas deste género, vocês podem criar isto e não quero que vocês façam, eu só vou dar um exemplo do que é possível fazer, se eu alterar esta, esta, esta SP da Played Run and Prove, para algo deste género, ok? Fica ali a fazer, até ter sucesso, ok? Eu posso ter algo deste género, que é ter um comportamento similar, ou seja, seria este o comportamento que eu quero, ou seja, eu não tenho que estar realmente tudo, eu fico ali à espera, vocês podem ao dar, ao dar, por esta lógica, não há questão? porque esta lógica, por exemplo, não há questão, geralmente, um bocado mais de CPU, para ficar ali, esta não era, esta não era, esta aqui, tinha aqui um, um despoio de formidão, ou seja, dizia, ok, eu vou tentar, já sei que isto pode acontecer, ou seja, tipicamente, o sistema é normal, o bloco fluir normalmente, eu não tenho qualquer problema, mas se espalhar, porque o outro, o outro hipótese, é vocês, no vosso código da aplicação, vocês, eu quero o erro, e dizem o erro à pessoa, e a pessoa tenta novamente, para poder fazer essa autoragem, ou vocês podem ter um trycats, um negócio para se fechar, um rodeado, ou ever, para tentar novamente, ou ever, portanto, depois podem terem a abordagem, depois estou a dizer, se vocês quiserem ter uma lógica, ou alguma coisa deste tipo, mas é este modelo, e é importante perceber, que este modelo de gestão da conterrência, acabar com os logs, e com os latches, é esta a lógica, o que é? fazer a operação, se falhar, falha, mas vamos tentar com a ordem, falhar falhas, novamente, é assim, ou seja, fazer o trabalho, todo ao lado, ok, o que eu vou fazer, também existe um nome, não vou entrar por aí, mas a lógica é sempre, fazer muito, fazer muito, fazer o trabalho todo ao lado, e depois fazer uma operação atómica, substituir-lhes, ok? E se falhar, ok, então vamos retirar o trabalho todo, é esta a abordagem, que é um chifre, um paradigma, um paradigma, vamos fazer mais coisas, mas agora aqui, temos uma espécie, uma coisa rápida, relativamente à compilação nativa, vocês podem, relativamente à compilação nativa, vocês podem fazer então, compilar as vossas fanpashiras, e no fundo é bater naquele ponto, que eu estava a dizer ainda há pouco, ok, agora já tenho uma estrutura, por mim, tenho um bom porcelor, 100% ocupado, já estou a utilizar todos os meus recursos, então o que é que eu vou fazer? Vou utilizá-los melhor, então vou fazer o mesmo, com menos instruções, e vocês podem fazer isso, compilando as vossas fanpashiras, às vezes, e as, às vezes, vocês podem compilar para código nativo, tem menos instruções, os PAs de forma mais eficiente, e, portanto, o acesso a dados de uma forma mais rápida, porquê é que o acesso a dados de uma forma mais rápida? Porque as e-memory cables, também são compiladas para código nativo, é que não é mais uma estrutura e-memory, qualquer um acesso que eu mostrei, portanto, se eu tiver código, acende diretamente aos fontes, acende a todos os inscritos, e toda aquela informação, a coisa acaba por acontecer mais rapidamente, portanto, como eu estava a dizer, as e-memory cables, e as topos-shivers, são compiladas para código nativo da máquina, portanto, as de ela, elas são criadas como servidor-anjo, a máquina branca, ok? O plano de nova as dados faz listar, vocês podem ver esse código, podem ver o source code, ok? Todos os planos são compilares para código nativo, portanto, elas entraram as indiretas em questão dela, é o que eu estava a dizer, e, basicamente, o que é o plano é compilado para uma viralidade. Mas há aqui uma nota aqui, quando vocês fazem uma store-prosheira hoje em dia, vocês têm a store-prosheira, qual é a das grandes matagens da store-prosheira? O senhor é compilado? O senhor é compilado? Sim. Segurança, performance, 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 qual é a vantagem da performance? É que o plano é centralizado? O plano é centralizado? eu posso utilizar aquele índice, posso fazer um hash joint, posso fazer um hash joint, todas essas opções são feitas de uma vez. E a stopper shader é compilada. Mas não é a stopper shader que é compilada, não é o código. É o plano de execução daquela stopper shader que é guardada e reutilizada. O que é que isso acontece? Acontece que às vezes isso não serve. Então nós o que temos que fazer é obrigar ela estar sempre a recompilar. Nós, quando compilamos para o código negativo, o que é que nós temos? A stopper shader é compilada, não desliza um plano de execução também, não precisa saber qual a gente tem, mas a própria forma como os dados são acedidos fica o código negativo. Eu tenho essa vantagem adicional porque a execução ainda vai ser mais rápida porque a forma do código negativo está compilada no código negativo. Mas depois vou perder um conjunto de coisas, como, por exemplo, o código negativo. A recompilação automática, nós estávamos a falar que é aquele plano não serve para que estes casos, serve mais para aqueles que se deixam nesses. Então, bem, vamos só ouvir então o sistema para um problema ou para um minuto. Então, bem, vamos só ouvir para vocês terem uma ideia dos ganhos que estamos a falar. Vamos olhar então aqui para a utilização predativo.com.br. Vou criar aqui uma base de dados só para isso, que é a base de dados dv1. Vou criar aqui uma tabela in-memory. E se vocês repararem, quando eu tenho uma tabela in-memory, uma tabela in-memory, ele vai fazer, neste caso, vai-me criar esta DL alternativa. E aí eu posso ir aqui a esta pasta. E aí eu posso ir a esta pasta. A gente não dá aqui uma tabela. A gente não está sentindo afundação. Antes eu gosto da pasta. A gente não me dá aqui uma tabela. Eu fiz aqui uma tabela. Mas não está sensível à tua opinião, não é? Está triste que eu não estou usando. O Fain pensa assim, mas não estou vendo. Depois nos filmes, em relação a teatro. Vocês podem ver, eu sei que vocês gostam de conhecer. Não é que é um bandido de batalha para a lateral. Uma coisa gíria que a escolha tem, que nós começamos a falar, é do gol. Temos muitos gol-tools, que é bom. Em instalações, poupamos instalações. Obviamente, com o levo não é bom. Mas o levo não está a brincar, porque o levo não é assim, espera. Temos, então, só se podemos ver e temos a dialogar. Isto é aqui a tabela lógica, em membro. Agora, só para ficar então com o menor. Tenho uma tabela em membro. Tenho uma tabela noto em membro. Estou aqui em membro. Estou aqui em membro. Um, não há cá. E tenho uma superprescida muito lá. Estas superprescidas muito lá. É que esta superprescida muito lá. A única coisa que tem é, a minha causa ali, de magnetic population, a ir-se aqui em constância e depois um requisito. E tenho aí a instrução atómica. Diz qual é o nível de isolamento da transacção. E, basicamente, o que isto vai fazer é a 1.5. Vai incidir o nível de registros de uma tabela P1. Ok? Eu vou criar esta stopprescida P1, que é no trabalho. Ok? Eu vou fazer uma tabela P1. Eu vou fazer o mesmo. E esta stopprescida fala exatamente o mesmo. Estou aqui na tabela P1. Por quê? Então, isto não é conceito. Ok? Eu, até, fui simpático. Tem aqui, pouco. Eu, até, fui simpático por... Eu, até, fui simpático porque o que a gente fez dizer a pesquisa de molébrio. E, não tem pares, que estima de mim, não tem nenhum transcilismo transcilso. Então, ele deve ficar mais homem. Ok? Sempre que ela fizesse emissante, eu devia marcar o início e fim. Fim, o início. Então, simpático para o nível tradicional. Então, vamos executar a nossa pionda. Ou seja, esta pionda, parecia realmente. O P1 está a executar, no fundo é código inventivo, que nós também temos aí para o código. E logo no fundo faz, consegue fazer isto em dois segundos. Dois segundos e agora estamos a falar de um novo registro, ok? Vamos apagar o conteúdo do nosso P1. Eu vou executar exatamente o equivalente, mas se você pode copiar, é exatamente o mesmo. Não estou a enganar. Estou a enganar, estou a pegar a falar do Dr. Vax, deixar o set no count, e ele começava a fazer um monte de mensagens, ok? E demora exatamente tudo. E eu podia ter feito aqui um conjunto, mas podia ter corrigido esta primeira, ou o BufferCast está dolo. Eu fui justo com ela, ela demora o dolo. Ou seja, nós estamos a fazer exatamente o mesmo código, que é as vírgimas operações que escanduam e as ciclas. Ok? E aqui estamos a ter um ganho mental, e temos a fazer uma coisa, se fiquéssemos que é uma missão, não tem ganho de comparação. Está bem? Corridos. Estão felizes? Estão mesmo só ficando com a ideia? Vocês podem acompanhar? Pode entender. Muito obrigado. Tudo obrigado? Eu pensei que o que a gente tem, o nome do sábado se fosse ser diante. Passe as reuniões presenciais, que vão para ver, a de provaário já está a sair, as classificações têm mais. Eu invento-se que ela sabe no lugar do que conhece uma universidade... Vem cá o brancar os anos, se vocês já ouviram falar. É um tipo conhecido no local, ele vai ir ao fora do barco do barco do barco, e vai ser de alta qualidade e é completamente diferente. É mesmo que inventarão problemas. O paperzinho em abril vão ter uma alva de um milhão aqui dentro de fora. Obrigado. Mas espera aí, obrigado é necessário dizer questões. Hã? Não sei, eu acho que tem algumas questões prontas. Sim, vai. Fazer o obrigado. Sim. Tenho aqui uma pergunta muito pertinente, que é em termos de migrações, isto vai ser uma grande dor de cabeça, não é? Sim. Existe uma ferramenta que a AMR tudo, que é uma ferramenta que vocês colocam no negócio Apresenta-vos um quadro muito simples, que é, diz-vos basicamente o que é que vai ter grandes ganhos e vai ser fácil. Portanto, ou seja, ele próprio faz uma análise de qual é o esforço que está... Ok. E faz automaticamente a alteração? Não, não. Diz-vos é... Portanto, para nós vai ser uma dor de cabeça, não é? Vai ser uma dor de cabeça, porque imagina, por exemplo, há situações em que tu agarras uma tabela e o facto de não criares a tabela de um milhão, que funciona pacificamente, ok? E a única coisa que tens de fazer é... Nem és tu, o administrador, o base de dados é que vai ter que fazer isso. Tá bem. E vais ter ganhos logo, não tais. Tá bem, mas vou ter que alterar... N coisas... Quando há situações, tu consegues migrar uma tabela, ou seja, o administrador que vai fazer esse tabela e tu vais ter ganhos. Bom, sim. Sim, mas é automática a migração da tabela? Não. Quando eu tenho milhares de tabelas? Teste 5. Eu já tenho uma base de dados, vou migrar com... Mas só o DBA, o DBA é o DBA. Pronto, só agora só mais uma coisa... O DBA não vai fazer... Em relação às GSP's eu vou... O DBA não vai fazer, não? Não, esta que eu vou fazer, só mais uma coisa de volta. Em relação às GSP's eu agora vou ter que estar preocupado, vou ter que tratar erro dentro das GSP's. Não, não. Ah. A questão é, tu sempre devias ter que estar preocupado. Certo, mas imagina... Mas não desta maneira. É o tamanho do passado. Sim. Agora a migração está a cobrar o erro. É como não pôr um antivíduo no final dos tempos. Há um dia que a migração vai fazer isso. Os erros, nós devíamos ter sempre tratado os erros. Agora a questão é, vai haver situações que... Eu tenho aqui, eu tenho mais lembras para fazer... Mas por exemplo, só updates, updates, ad hoc, ad hoc no sentido de... Em síntios rápidos. Se tiveres alta concorrência, vai haver updates a conflito lá. Porque tu tens vários forçadores e etc. Isso vai acontecer. E vão começar a aparecer erros novos. Mas isso obriga a que as pessoas percebam exatamente que erros é que podem acontecer. E refazer essas partes do outro lado. E isso lá não há volta a nada. Se tu tens uma aplicação que se baseia num modelo pessimista que é... Ok. Quando há problemas, a coisa fica mais lenta. Este não é um modelo para ti. Porque tem que haver alterações. Porque este modelo é um modelo rápido. É um modelo moderno. Ok. Ok. E vão começar a aparecer erros. Certo. Não me parece que seja lógico eu ter um mail para ver se aquilo correu bem. Eu acho que conhece que é o dia... Eu disse que nós não façam isto assim. Pois. Eu estava só a dizer-vos que vocês podem ter uma lógica de reentrar em próprias ESP. Certo. Só um exemplo para vos mostrar. Mas se não tiveres um mail no ESP, uma lógica de reentrar no computador para contar x vezes. Ok. Aquele exemplo. O ESP é uma lógica que tu podes... Sem mexer a gente numa aplicação. Certo. Pronto. Isso foi uma coisa que fiz ali no minuto. Deve que acertar um assunto. Ok. O que eu estou a dizer é... Vocês podem... Tem vários sítios onde podem aplicar estas alterações. Agora. A lógica é a aplicação gerir isso. Se fizer sentido a aplicação gerir. Se faz sentido, por exemplo, quando abre uma página dizendo de um produto no meu site e o aplicativo por acaso falha. Agora não erra a pessoa e diz. É pá, não. Mostei o produto. Acabou lá uma pessoa está a correr um reto e está a ver. Isso já não faz sentido. Se calhar aí até há um bom sentido para fazer. Não sei. 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 Mas é possível o SQL criar uma camada para verificar isto com prioridades. E tu estás a dizer. Tudo aí a dar gás. E pá, quando arrebentar, começa a tirar os carros que após todos poderem passar. É um bocado disto. Estás a perceber? Não há aqui um carrinho com luz amarela. Agora não todos. Não. Veja. Que é velocidade. E portanto, quando há um problema é pá, sai da pista. Ok. O teu não anda. Sai. Sai. Mas a lógica é bem nesta. Isto é. A ser rápido. E nós é que temos que controlar todos os efeitos e lugares. Por exemplo. Até a lógica de retraite também está a ver com o nível aplicacional. Tu estás a mostrar, por exemplo, um produto. Portanto, uma lógica de retraite é diferente de uma lógica de retraite numa situação de que estás a fazer um pagamento. Estás a perceber? Sim. Claro que sim. E no Azul já, o Microsoft já passou. Ah. O final. O final. Para ter que tramar. Está claro. Até cá o conteúdo. Pedro. Mas tu também não estás a dizer que este modelo que falaste aqui é para utilizar em tudo. Aliás, estás a perceber a ver que está através. Claro. Mas o senhor, o que é que vai acontecer? Ei! Já não tem pé! Não! Não! Não tem pé! Aliás, até porque nem tens foreign keys. Até porque nem tens foreign keys. Ou seja, isto é uma utilização específica. Isto é quase uma experiência. Ok? Isto é... Eu faço... 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 Uma escala brutal. Deixa-me só dar esta visão. O ETA não está a usar isto para a questão dos users. Eles fazem a questão dos utilizadores. As interações... Só eles tiveram uns ganhos a 16%. A 16 vezes. Ou seja, em vez de terem 15 mil, tem 250 mil... Ou seja, há situações específicas. Mas eu acredito que isto bem trabalhado pode ser ocasionado em muitos casos. Mas eu... O que eu estava a dizer e o que eu estava a falar desse ponto, que é... Nós devemos utilizar isto com o que é possível perceber os impactos. Porque senão o que vai acontecer é... A depresão do código. Há uma lógica diferente. Há uma... Ter atenção à questão da memória. Eu sei que é uma lógica diferente. Eu sei que é uma lógica diferente. Eu se calhar... Sugerir... Tu vais estar agora no Coffee Break. Se calhar é... Não, já. Claro. Eu vou ficar aqui. Para... Para... Para passarmos já para o Coffee Break. Pessoal, pode... Pode-te chatear durante o teu Coffee Break. Enquanto estás a comer. Não é. Então... Seja. Obrigada.